Olá pessoal do canal Cheio de Paraíba, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estamos na cidade de Rio Tinto, que fica na zona da mata, bem próximo à Baía da Traição. Então nós trouxemos vocês hoje aqui para conhecer um pouco da história de Rio Tinto, uma cidade bem importante para a nossa Paraíba, que ela surgiu, ela começou em 1917, com a construção da companhia de tecido Rio Tinto, através do Frederico Lundrigues. Então acompanha aí, a gente vai contando um pouco da história dessa cidade e mostrar para vocês como ela é importante na história, tanto para a economia como no desenvolvimento aqui de Rio Tinto e também do estado da Paraíba. Então para quem não conhece a Rio Tinto, a gente deixa o convite para vir aqui na cidade conhecer a história, uma cidade bacana de pessoas acolhedoras. A gente fica encantado com a recepção das pessoas aqui. A gente teve esse prazer de ter esse corpo a corpo com os moradores locais e foi muito gratificante. Então acompanha pessoal, se você gostar já deixa teu like aí, compartilha nos grupos, comenta, nos incentiva aí para a gente estar indo mais distante, mostrando um pouco da nossa Paraíba para vocês. Então valeu, nos acompanha aí nesse passeio. Ah pessoal, não esquece de nos seguir lá no Instagram, Oxente Paraíba 1, lá nós postamos vídeos, fotos das nossas viagens. Então um abraço, ficamos felizes de ser reconhecidos pelas pessoas aqui, que acompanham o canal. Então quero mandar um abraço aqui para Márcio e todo, Márcio, a sua esposa, a sua filhinha, Carlos e sua esposa, né? E aquele pessoal que nós encontramos de hoje e junho e nele, né? Que tivemos o prazer de encontrar lá em Bahia da Traição. Então um abração para vocês, muito obrigado por tudo. E um abraço para todos do canal, que curta o canal Oxente Paraíba e nos ajuda a crescer. Então um abraço, valeu! Pessoal, estamos chegando aqui na cidade de Rio Tinto, no sentido de quem vem de Bahia da Traição. E nós já paramos, já estamos com essa linda vicha aqui do Vale, ó. Já vê as chaminhades ali embaixo? É linda, ó. É o verde, dá um zoom lá na frente, Carlos, dá um zoom. Vai buscar essas imagens bem bonitas lá na frente. Olha que linda. Olha, tu tá vendo, cara, as chaminhades? Ah, o ar de curva. Tá vendo como é bonito lá, ó? É muito bonito. Muito bonito. E também estivemos ali, já, o telhado da antiga fábrica de Londres, isso. Então é lindo demais aqui, essa descida, essa vicha. Onde o verde predomina, olha as chaminhades lá da... O que eu mostrei, vi, sim. Então a gente vai mostrar um pouco dessa cidade histórica aqui para vocês. Então acompanha aí para vocês ficarem bem belezados aí com as construções de estilo europeu. Isso é um estilo arquitetônico, um estilo artístico, que era bem comum na Europa, principalmente na evolução industrial. Que era um manchesteriano. Leva esse nome porque surgiu em Manchester, na Inglaterra. Que é aquelas construções de tijolos aparentes. Deixa eu entrar aqui nessa rua. Vamos descobrir aqui coisas. Antes de irmos ao centro. Porque é assim que a gente acaba descobrindo. Lugares que estão escondidos. Que a gente não conhece. Lugares bonitos. Você vê que é? Fogo contigo, né? Então, Rio Tinto, que ela começa a ser desenvolvida em 1917, quando o Frederico Lundrig, filho do sueco Hermano Lundrig, que era imigrante, que já vieram para o Brasil e já tinham construído uma fábrica de tecido. Era companhia de tecido paulista, lá na cidade paulista de Pernambuco. Então estava expandindo seus negócios, a família. Então o Frederico comprou aqui em Rio Tinto, na época que pertencia a Mamanguape. Alguns comprou algumas terras de engenhos que estavam em fogo morto e resolveu construir aqui a fábrica de tecido, Rio Tinto. Então leva esse nome, Rio Tinto, por conta do rio, que era o rio Mamanguape, que corta a cidade e tem as cores, as flores caem na água e fica na cor escura. Até hoje é assim, né? Parecendo um vinho. Então leva esse nome de Rio Tinto por isso. Antes era conhecido como Vila da Preguiça, né? E porque tem preguiça na cidade, não é porque o pessoal era preguiçoso. Porque tinha muita preguiça. Tinha muita preguiça e ainda tem, né? Ela ainda vê na cidade algumas preguiças. Como vocês vão ver lá na frente, o símbolo lá de Eu Te Amo, ele é uma preguiça. Então voltando à questão de Frederico Lundrich. Então ele praticamente construiu a cidade do zero. Pegou algumas pessoas aqui que tinham na vila, né? E começou... A Vila da Preguiça? Isso. Pegou os riachos, dos riachos que tinham. O barro, então construiu tijolos. E molarias, trailers. E usou na construção da fábrica, que era muito grande. Empregou muita gente. Então foram velozes aí muitos empreendimentos. Eu acho que para a época bem arrojada, né? Que muitos não teriam coragem. Então foram importadas várias coisas que vinham pelo rio. Eles fundaram até um porto antes, no rio. E construiu a cidade. Então em 1924 ele já estava inaugurando a fábrica. Onde vieram gente de vários lugares se empregar, se empregar na fábrica de tecidos. Então na época os políticos aqui da Pareba ficaram beijos, né? Como eles foram organizados, como em tão pouco tempo eles construíram essa fábrica. E ao redor construíram vilas, cinemas, para os funcionários. Vieram funcionários do Japão, da Inglaterra, alemões. Os funcionários e estrangeiros, né? Os estrangeiros, para morar na cidade. Não, os estrangeiros moravam em chalés do alto escalão, né? Como gerente, pessoa do setor administrativo. Moraram, eles construíram chalés e casas na vila. E eles moravam. E os funcionários moravam em casas conjugadas. Então ele investiu aí, pesado. E a fábrica dependia muito aí, prosperaram muito. Construções de casas, assim, até cinema. É, até cinema. O maior cinema da América Latina era aqui. E era? É. Se der nós vamos passar lá, então... Acompanha aí, vocês vão ver a cidade como é realmente diferenciada. A primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei encantado com a cidade. É, principalmente com a igreja Nossa Senhora, é Nossa Santa Rita de Cássia, aliás. Aqui, ó. Aqui é a fábrica, um lado de trás da fábrica, que hoje funciona a UFPV. No campo da UFPV. No campo da UFPV. Essa... É, aqui é a outra parte da fábrica. Segundo a dona do restaurante aqui na frente, nos informou que aqui funcionava o almoxerifado da fábrica. Essa parte era onde as pessoas recebiam dinheiro, ficavam sentadas aí. Então era o almoxerifado. Vamos passar ao lado ali da igreja. Ou vamos entrar aqui. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. Vamos entrar aqui logo, não. Não, mas aqui não parece nem saída, não. Nós vamos mostrar aí pra vocês. Tá funcionando tudo esse carro. Tá, então... Hoje é uma segunda-feira. É dia 20, né? Isso. Dia 20 de setembro. Feriado do comerciário. É, feriado do comerciário. Mas aqui tá funcionando. Então vamos mostrando aqui pra vocês essa vila aqui. Lá em cima, é que lembra que aqueles locais bonitos. E isso aqui é onde funcionam a feira, o mercado público. É, no sábado, aí quando a gente já passou, já tá, já tava no final de feira. Mas é aqui que acontece a feira de Rio Tinto. Olha esses espaços aqui, quer dizer, todos esses espaços. Lembra? Lembro sim. Quando passamos já tava cheio de barracas ainda, mas... Sem... Sem nada. Aqui vamos ver se é aqui. Agora as ruas são meio complicadas. Assim termos, você tem que ter muita atenção. Porque vai carro de um lado, vem de outro. Tem uma... Segmento. Então eu vou... Essa vila aqui, creio que você... Tem assim dessas vilas aqui que eu falei. As vilas conjugadas. As conjugadas. Porque eles já devem ter reformadas aqui. Tá vendo? Não, pra você ver. Nem em beco, né? É, tudo conjugada. Então houve reforma aqui nessa... Com certeza, nessa vilãzinha aqui. Então que morava os operários. Que trabalhava na fábrica. E aqui vamos passar ao lado... Da igreja. Santa Rita de Cássia. Que é uma igreja muito bonita. Olha aí a parte de trás, ó. Da igreja. Tá bem movimentada aqui pra hoje. É, sábado, a gente passou de tarde. Já tava meio de jeito, né? Já tava meio de jeito. Aqui, ó. Ao lado da construção. A gente tá vendo, cara? Da... Da igreja, ó. Todo desse tipo de... De tijolos. É... Esse tipo de construção que eu disse pra você. Que era manchesteriana. E aqui eu vou passar nessa vilazinha aqui, ó. Antes de filmarmos de frente da igreja. Era essa vila aqui que eu falei. Que era a vila que morava a... Ó, essas casas aqui. Ao lado. E isso aqui na frente. Morava a alta, né? De sociedade. Do... O funcionário mais... Mais abaixado. Era, mais abaixado. Que tinha um cargo mais elevado da empresa. Então, receberam essas casas aqui. E eram alemãs, ingleses. E aqui moravam, né? Japoneses moravam nessas casas que são grandes, ó. São enormes. Aí tem essas... Árvores aqui na frente. Ó, muito grande. E umas árvores muito bonitas. É aqui onde ficam as preguiças. Então, essa praça é a praça João Pessoa. Bem bonita. Olha essa casa aqui, ó. Como é bonita. Né? As... As palmas ali, ó. Então, eu creio que... Eu acho que teve mais vila do que essa aqui. Mais casas. Eu acho que ao longo do tempo, alguém pode ter destruído. E reformado. Vai ter um negócio ali. Cadê o quê? Aqui. Vamos descobrir aqui. Ó, aqui. Acho que era uma vila também. Aqui também. Ó, tá bem. Vamos passar aqui, essa vila por trás aqui. A entrada, como vocês vão ver mais na frente, é toda de palmeira imperial. Então, já mostra a composidade, né? A importância do... Da família. Como ela... Antigamente, quem tinha palmeira imperial era... Já era... Pessoas que tinham condições. A elite. Né? Essas árvores também são bonitas, ó. Essa praça aqui. Você ficar aqui nessa praça. Sentado aí. É bem amporizada essa cidade. Isso aqui é um prédio, Ricardo. É um antigo. Um prédio antigo, né? Sabe o quê? Eu vou entrar aqui. Aí não tem nada. Eu tenho alguma coisa. Não tem, né? É, essa parte aqui. A gente tá voltando. É. Olha aqui a escola integral, ó. Escola estadual, né? Integral. São Luís Gonçalves. É aqui, escola cidadão. Aqui já vai pra um bairro, ó. Subindo aqui já vai pra um bairro. E é bem verdinho, né? A... Arborizada a cidade, ó. Tem muita a ver com... É, ainda tem muita... Com a natureza, né? Preservada. Aqui é o Céssio. Aqui é o Céssio. Aqui tem uma... Se eu não me engano, é Céssio. Aqui tem uma pousada também. Eu vi o cara falando nem sei coisa aí. Que ficou hospedado no Céssio. Olha que lindo. Aqui já é o bairro mais restante do centro. Olha ali as árvores. E aqui o Céssio. Eu mostrei. Deixa eu ver. Mostrei, sim. Ana Elizabeth Lundgren. Era a irmã do Frederico Lundgren. E ela ainda é perto da... No prédio do Céssio, né? Ela vai se distanciando do centro. Ela tem uma população de 24 mil habitantes. Olha, aqui você vê a... A... A chaminé. A chaminé da fábrica. Campinho. E aqui ao lado. O filme é lá do direito, que ali não. É uma casa. Casa antiga. Da época. Pelo visto, está abandonada. Talvez tinha morado aí. Alguém da alta cúpula aí. Da alta sociedade. É, da alta... Família aí dos... O mesmo estilo, né? Do tijolo. É, o mesmo estilo. Então, quando tem essas construções, a gente sabe que é... Deixa eu perguntar. Dá uma pausa aqui. Então, foi só essa casa aí que nós passamos. É... Aí atrás. Era um chalé que morou aí o... O herdeiro era do... O dono. É, um dos donos. O dono era o primeiro, é o Frederico. Era herdeiro. Então, Nelson... Nelson Lundrigg. Morou aí um tempo. É, hoje... Como nós só vemos ali pelo... É... Uma professora aqui passando na... A gente pediu algumas informações. É, professora Marta, é essa aqui também, ó. Isso era chalés que construíam para morar a família. É, nesse local. E, por todo canto tinha vilas. Muitas dessas casas aqui, ó. Que a gente vê aqui na frente, ó. Era a vila onde moravam os funcionários. E esses chalés mais chicos, boa parte era dos... Dos donos. Dos donos da fábrica. Da fábrica Londres. Dos herdeiros. Dos herdeiros. Que eles chamavam de chalés. Isso. Então, aqui, ó. Essas vilas aqui, assim, ó. Essas casas conjugadas, tudo foram... É... Ó, aqui. Tá vendo como é bonita? Essas vilas. Era onde moravam os funcionários da fábrica. Então, a fábrica era muito grande. Tá lá na Vila Regina. Nós passamos lá. Não filmamos. Mas vamos voltar lá e filmar pra vocês. E tem vários outros prédios. De fato, era conjugado, né? Porque não tinha beco, né? A casinha. É, não. É, o que chama conjugado é porque não tem beco. Então, o que... Acontece na... No quarto ou na sala, O outro da outra casa escuta. O reino de casa conjugado é esse. Pegou uma briga. O cara bota o ouvido na parede. E escuta tudo. Olha, ele já tem uma casa mais chica, ó. Aqui é o fórum. Por trás do fórum, como a menina nos falou, Existia um... Um casarão também. Que foi demolido. Então, na época, as pessoas não tinham... Muito respeito. É, aqui, ó. É a entrada da cidade. Toda em Palmeiras é imperial. Vou mostrar. Vou até ali. Volto com vocês. Dá uma pausa aí, Cadê. Pra gente pegar a volta. Então, aqui é a entrada da cidade. Ela... Pra quem vem de Mamanguape, né? É uma pessoa. Aqui tem o ginásio. É, o ginásio. Tá, vem de demolição. Então, essa... Ela... As palmeiras não estão tão... Nem estão tão bonitas. Mas já foram bem... Bem grandes. Eu acho que muitos já morreram e replantaram. Mas eu lembro que eu passei aqui nos anos 2000. Tava todas iguazinhas. É... Todas grandes. Igual essas aí. Lá na frente, a maior. Eles plantavam porque era símbolo de imponência, né? De riqueza, né? Isso, era símbolo de imponência, de riqueza. Então, a entrada era bem bonita na época. Mas o vale também. Então, você vê que não tá. Tem cantos, ó. Plantaram agora. Estão todas desiguais. Vai levar muitos anos pra... Ficar todas... Iguaizinhas. Mas talvez nem fique por conta da... As que tão grandes vão morrer. Aqui o fora. A gente já mostrou. De frente. De frente. É porque vai modificando. Por mais que... Que as pessoas tentem... Preservar. Elas acabam modificando. Não sei se é tombada aqui. Acho que só os prédios mais, assim... Histórico mesmo. Dos casarões. Porque senão seria tombada a cidade toda, né? Porque, por exemplo... Aqui o pessoal também... A questão do turismo. O pessoal gosta. Mas aqui não tem essa cultura. É só a cidade de areia, bananeiro. Que preserva bem essa... Essa questão da cultura. Dos casarões. As construções. Aqui é hospital, Ricardo. Minas Gerais também. Preserva muito essa questão. Aqui, ó. Aqui é o palacetezinho. O palacete não. Um chalé. Também deve ter morado aí. Magnata aí do... Da família Londrigue. Bacana. Olha essa casa aqui, Kalim. Essa casa é linda. De fato, essa cidade aqui foi totalmente construída, né? Num objeto específico da fábrica. É, a fábrica. Bacana. A história, né? A história, né? Tudo... 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 Tudo foi... Tudo girou em torno da... Ah, de saúde. É, tudo girou em torno da... Ali eu já vi um casa antigo ali, ó. Um casarão, eu vou passar lá. Girou em torno da construção da fábrica. E muita gente veio de outros estados, de outras cidades. E vieram morar aqui na época. E acabaram ficando. É quando a... É uma preguiça, né, Carlão? É, aqui na frente, ó. É. Eu tô sem... É, uma preguiça. Aqui na frente é a entrada da... E aqui é onde funciona a... O FPB. É algum dos galpões, né? Não são todos. Funciona a UFPB aqui, olha só. Que entrada bacana. Olha o filme lá dentro aí, Kalimão. Tem uns que nem tem telhado mais, né? Alguns galpões da fábrica. Mas a gente veio que era grande. Enorme. Muito grande. E essa parte... E aquela parte lá da... Que a gente veio da chaminése, já era outra parte. Né? Aqui, ó. A gente veio muitas abandonadas aí, ó. Não, agora é uma clima. Sim, mas é uma parte... Tá sem telhado, ó. Essa parte aqui, ó. Do muro. Isso tudo fazia parte da fábrica. Aqui é a secretaria. Essa é a secretaria de desenvolvimento. Ó, aqui já é nessa parte que nós passamos. E falamos que morava o... A elite. Né? Nessas casas aí, né? Nesses chalés morava o funcionário de... De alto padrão. Vendo? Aqui nessa rua. Mas eu vou pegar a igreja de frente. Deixa eu voltar aqui. É pegar a igreja de frente. Ó, aqui tinha mesmo, ó. Uns conjugados lá. Nascendo no centro. Isso. Essa aqui era... Essa aqui tá no centro de fato, hein? É. Então quem morava aqui já... Os próximos da fábrica já tinha mais sorte. Talvez tinha até escolha também, sabia? Eu acertei. É. Tudo na vida acertei. Ó, a praça de uma pessoa. Aí tem a estátua de Frederico Lundgren. Ó, a estátua dele. Essa imagem aqui que é bem emblemática, ó. O pessoal sempre tira foto aqui, assim, ó. Daqui. Mostra. Não, a igreja tá aberta. Vamos mostrar pra vocês. Aqui é o Rio Tinto. É, o Rio Tinto. É o Rio Tinto. Tem a preguiça. Ó, a igreja tá aberta, ó. Que bacana. Deixa eu encochar por aqui. Deixa eu ver um canto aqui pra encochar. Vamos dar uma pausa, então. Ela é enfilmada dentro da igreja ali. Pessoal, vamos entrar aqui na igreja. É Santa Rita de Cássia. Vamos conhecê-la por dentro. Vamos achar pra vocês. Vamos conhecer junto, que eu nunca entrei nessa igreja também. Ó, é linda. Aqui, ó. Creio que seja a Nossa Senhora Rita de Cássia. Olha como ela é linda por dentro. Linda, linda. Muito bonita e bem fria. Eu creio que isso, por conta dos tijolos, ela é bem fria. Ó, em cima tem a Santos. Santos é a igreja católica. Né, ó. A forma da construção dela. Os tijolos expostos. É bem bonito. Então, estilo de construção europeia. Linda a igreja. O que é que vocês estão achando aí, né? Dessas construções. Cala aí, tentando se esconder. Ó, aqui. A parte de trás, lá em cima, ficava a família Lundrigues. Eles construíram a igreja. Eles não eram católicos, mas eles faziam questão de estar presente nas comemorações da igreja. Eles ficavam ali naquela parte de cima, lá, ó. Muito chama de couro, né? Mas aqui tem outro nome. Eles ficavam lá. Faziam questão de estar presente para mostrar como era importante para eles, né? A participação deles em todos os eventos da cidade. Então, bem bacana. Bem bacana, bacana mesmo. Né, ó. Deixa eu só mostrar. Mas aqui o altar. Essa parte aqui, ó. Eu acho que pra lá só passam os membros, né? Da igreja. Aí tem a imagem da Santa Rita de Cássia. Eu não lembro a construção dessa igreja. Se foi do mesmo ano. Mas eu creio que foi bem depois. Ok? Então, deixa eu pegar outros detalhes aqui pra vocês. A Kalina ali, ó. Fazendo as orações. Olha, Kalina. Olha aqui a lateral da igreja. Do lado. Então, pessoal. O maior objetivo do nosso canal, além de mostrar as cidades, as imagens das cidades, é aguçar em vocês a curiosidade. Vamos saber mais sobre as histórias dos locais. Então, fique à vontade aí pra pesquisar sobre as histórias dos lúndrigues aqui no Brasil. Principalmente Rio Tinto. Então, essa cidade fica a 60 quilômetros da capital de uma pessoa. Então, tem transporte da rodoviária, saindo da rodoviária pra Rio Tinto. Então, vale muito a pena conhecer quem é da capital. Se você está na capital, fazer um programa aí de final de semana. Sábado, é do domingo. Chegar aqui cedo. Conhecer todas as cidades. Tem vários lugares pra ir. E as pessoas super acolhedoras. Então, vale muito a pena. Aqui onde funciona a igreja presbiteriana hoje. Aqui era o clube recreativo, né? O esporte clube aí. Onde eles, os funcionários estrangeiros, principalmente, praticavam esportes aí, tênis. Então, até o pessoal antigo, que não estava acostumado a ver esse tipo de esporte, falavam que eram um povo alto, uns galegos, uns brancos, altos, de bermuda, com a raquete e a bolinha na mão. Então, fazia isso nos finais de semana. Então, era aqui o clube recreativo deles. Era o esporte clube. Então, aqui eu vou passar em uma das vilas. Ó, mais uma vila aqui. Tinha mais de 18 mil, segundo o morador, que é conhecedor. Inclusive, ele tem até livros. É Saulo. Seu Saulo, eu fiz um convite para ele passear conosco, mas, infelizmente, não deu. Hoje não dava. Ele disse outro dia, podia contar com ele. A gente marcava ele e mostrava a cidade. É como a gente está de passagem. É como vocês sabem aí, a gente tem trabalho e não tem muito tempo. Então, dependendo, a gente volta aqui na cidade para contar, pegar autorização em alguns lugares para entrar como na... Mostra aquela chaminés lá da fábrica. Conheceu o Palacete, onde morou o Frederico Lundrigo, que era o fundador. Então, ele estava relatando que já chegou a ter 18 mil funcionários a fábrica, que fechou as portas em 86, se não me engano, que foi em 84. Fabricava tecido aqui. Então, o algodão que era usado na fabricação de tecidos era... Eles tinham terras e era produzido aqui mesmo. Eles só foram comprar fora algodão, inclusive, eu acho que até de Campina Grande, quando teve um problema com o algodão e começou a faltar, eles começaram fora. Eu também tinha falado no início para vocês que a primeira fábrica tinha sido lá na Vila Regina. Ele falou que, na verdade, não. A primeira fábrica foi aqui, só que eles abriram uma fábrica lá e não pagavam impostos. Era pequena, não pagava impostos. Aí, quando caiu, caiu em cima o pessoal que cobra impostos. Então, teve que fechar a fábrica lá e eles se encontram em ruínas. mais uma parte fica lá na Vila Regina. Aí, a gente dá para ver os três chaminés que restam ainda da antiga fábrica. Aí, para entrar e chegar até lá, tem que pedir uma permissão também. Então, agora, parece que está a 35 graus e a gente só estava de passagem. A cidade, pela manhã, estava bem movimentada. É, porque é feriado só do comércio, mas fechou tudo. Então, as repartições, nesses lugares funcionam para comércio. Então, quando fecha o comércio, as outras repartições acabam se funcionando também. Então, fechou tudo. Aqui, a gente vê as vilas típicas. Então, tem muita gente que vai assistir essa cidade, aqui, né? As vides dessa cidade. Então, comenta, deixa aí nos comentários de algum que a gente tem família que trabalhou na fábrica. A gente tem história aí bonita, é lendas, superdições. Coloca aí para a gente ver um segundo vídeo que a gente passa por aqui. A gente pode contar tudo isso. E depois, até, se o Saldo se dispôs, depois passar conosco, passear conosco na cidade, a gente pode fazer um segundo vídeo. Lembrando que essa cidade, ela é uma cidade histórica. eu vou colocar aqui embaixo a... Mas, começa em 1917, começa a construir a fábrica. Ela foi inaugurada em 1924. Então, infelizmente, se a gente não tem um drone ainda, a gente vai... ver se a gente consegue comprar um drone aí, quando sobrar uma graninha, para a gente... Com o drone aqui, a gente vai mostrar a cidade de cima, então, aí dá para ver vários lugares. Então, aqui a gente vai passar o lado. A fábrica era muito grande. Era muito trabalhador. Mais três, oito mil trabalhadores. Olha aí, de lado. toda... Aí passa rio, essa área de mangue. Olha, o muro da fábrica lá, os galpões. Lá dentro. Olha ali, aquela parte ali já está em ruínas. Olha, já caiu o telário. Segundo o seu Saulo estava falando para a gente, que na época de Getúlio Vargas aqui, ele encomendou todo o tecido para fazer a fábrica do exército. Aqui, foi ver daqui, dessa fábrica. se você quiser pesquisar, tiver mais curiosidade, conhecer sobre os Lundraguis, a companhia de tecido, paulista, e a aviação Rio Tinto. Estou acompanhando o tecido Rio Tinto, então, pesquisar aí na internet o que vocês vão achar. É bom a gente saber um pouquinho da história desse pessoal aí que vieram aqui do nada. eu não sei o motivo deles ter escolhido aqui para talvez ser a região para ter ficado perto de Rio que ele tinha como chegar, chegava as coisas, maquinária. E, segundo o seu Saulo também nos falou que um dos motivos principais de ter fechado o que? Ah, você vai estar vendo que o que está fechado. Fechado? Está aberto. então, seu Saulo ele falou que um dos motivos principais de ter fechado foi a não se renovou o maquinário então acabou fechando. Então aí, se a gente vai pedir autorização depois vai passar aqui com vocês para entrar aqui se eles deixassem a gente dá uma passada só de cá só uma voltinha para ver para vocês terem noção como era a fábrica então fico imaginando tanto de funcionários que saíram aqui que passavam aqui se tivesse como entrar e sair do outro lado então dá uma pausa aí, galera. Então aqui, pessoal vou mostrar para vocês onde funcionou o cinema que também foi considerado o maior cinema da América Latina hoje funcionou a casa de show foi desativado o cinema funcionou a casa de show casa de shows mas era aí o cinema bem bonito o prédio aqui também barracão barracão Rio Tinto nesse barracão os funcionários compravam comprava os alimentos mercadoria hoje funcionou da própria fábrica funcionava aí uma garagem não sei se está funcionando na garagem ainda mas era da própria fábrica então ele tinha de tudo quando ele veio para cá ele pensou em tudo ali é a secretaria 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 de saúde então que pena pena pessoal que pelo que o rapaz me falou ali não é bem explorada a questão turística é tu filma essa casa de lá daí calina essa daí que está falando é o que eu não sei essa aqui a gente vai descobrir o que ela é essa aqui eu estou dizendo essa aqui eu não sei e essa aqui também não mas vou descobrir filma as duas filma ela de frente não dá para filmar não sair toda não essa aqui dá tem uma placa ali e aqui nós estamos saindo de de Rio Tinto depois a gente a gente vai voltar em breve e aqui a gente estamos saindo então pessoal se vocês gostaram aí de conhecer um pouco dessa cidade a gente foi nos lugares mais afastados que eu acredito que tem muitos lugares por exemplo a Vila Vila Regina passamos por lá mas não deu para filmar eu não não sabia que o palacete ficava lá e tem as ruínas também na fábrica a gente viu a gente só viu mas a gente fica devendo essa para vocês e as vezes vocês comentam ah falta ir em tal lugar em tal canto então não dá para a gente conhecer tudo felizmente passa aí muitas ruas a gente faz um tipo um resumo mostrando mais ou menos as principais da cidade porque até até alguém comentou aí o menino falou não a gente compreende que não dá para vocês irem por conta da gasolina realmente gasolina é cara e se a gente for rodar rua por rua todos os locais não tem gasolina que chegue e a gente a gente infelizmente não ganha isso não ganha muito do youtube então muitas vezes a gente tem que colocar do nosso próprio bolso por exemplo esse final de semana a gente estava com vontade de vir em bairro da traição pegar uma praia a gente acabou nem se divertindo tanto na praia tomando banho de praia tomando banho de mar por conta das gravações então a gente leva com carinho para vocês lembrando que quanto mais vocês assistem até o final assistem os comerciais vocês vão estar nos ajudando e compartilhem e assistem tudo então valeu pessoal até o próximo vídeo tchau pessoal até a próxima tchau